E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Ó, essa é pra quem gosta de preço, tá chegando muita coisa boa pra gente, sempre com preço, tá? E essa aqui eu vou fazer um breve vídeo pra você que quer comprar uma caminete barata, assim, abaixo de 100 mil. Então, tá aparecendo as oportunidades aqui pra vocês, tá? E eu quero... Olha que legal esse cordãozinho. Será que é o Motorhome isso aí? Ó, trai, hein, bicho? Enfim, vamos lá, voltando aqui. Chevrolet S10 1213, câmbio manual 4x4 turbo diesel, tá aqui. Com preço, tá? Tá com quatro pneus. Bom. Eu acho que é até novo esse pneu aqui, ó. Câmbio manual. Que que é o problema dela? Ela tá sem ar. Não tá funcionando o ar. A gente não sabe o que que é. E o cliente deixou pra vender do jeito que tá. Já vou falar o preço pra vocês. Lembrando, pessoal, que a minha loja existe, tá? Ó, Railucona, Ranger, 3 Saveirinho, Golfo foi embora. Aquela ali tá indo embora também. Tá com preço... É, tá com 40 mil abaixo da FIPE. E essa aqui também vai ser basicamente isso aí. 30 mil abaixo da FIPE pra você que gosta de FIPE. Pra mim, FIPE não serve de nada. Mas vamos lá. Chevrolet S10 1213, câmbio manual turbo diesel 4x4. A FIPE dela vai tá aparecendo aí pra vocês. 107, 990, se eu não me engano. Vou tá fazendo o preço pra ir embora logo. O carro tá funcionando, tá rodando. Tem manual, chave reserva. Não tem. Lembrando disso aí, tá, pessoal? Carros de repasse com preço. Não tem garantia. Então, já vou falar o preço pra vocês. FIPE 107. Tô querendo 77 mil num carro desse aqui. Então, pra você que tem interesse, já chama aí. Que a gente vai fazer vídeo chamada e te envio pra sua cidade. É pra fazer preço mesmo. E as outras eu vou baixar também de logo logo. Já vou fazer vídeo. Beleza? 2024 vai ser diferente. E você que sonha em ter sua caminhonete, vai ter sua caminhonete, tá? Pessoal, vou mostrar bem de perto aqui pra vocês. Tem coisa pra fazer, Xande? Tem coisa pra fazer. O ar, principalmente, não tá funcionando. E ela tá raspando a segunda. Mas tá com super preço. Tá bom? A caminhonete dessa daqui hoje vendida em Campo Grande é 109, 108 mil. Você acaba vendendo ela. É o preço que estão pedindo, tá? Talvez eu esteja falando um pouco mais rápido aí, ó. Mas é pra você ficar esperto. Que oportunidade vem. Tá bom? Ó, esse é o estado do banco. Ela tá encarpetada. Tá bom? Motor e câmbio está ok. Porque eu fui buscar ela lá. E pra mim ela só tá raspando a segunda ali. De resto. Raspando a segunda, Xande. E o ar não está funcionando. Talvez seja o condensador. Talvez seja apenas um gás. Tá? Não tem lona marítima. Tá bom, pessoal? Verdade sejam ditas. Eu não tô aqui pra enganar ninguém. Eu só quero vender. E se você quer comprar um carro com preço. E vai arrumando aos poucos, pessoal. Essa é a oportunidade, tá? Já vendi vários carros dessa forma. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Ó, pneusada. Ó. Então são praticamente cinco pneus novos. Isso aí. Cinco pneus novos. Ó. Pra trabalhar a caminhonetinha por R$ 77 mil, gurizada. Nem preço de fita estrada. Ó. Retrovisores elétricos. Tá? Tá faltando um dono. Mas você que vai botar pra trabalhar, bicho. Ó. Essa aqui é uma LT. Tá? Esse é o detalhe dos pedais. Abertura. Vou mostrar o coração dela também pra vocês. Caminho automático. Ô. Manual. Perfeito, turma. Deixa eu pegar a chave dela aqui. Eu vou mostrar. Abrir o motor também pra vocês. Funcionar. Vamos ver aqui. Tá na ré. Pera aí. 254 mil quilômetros. Marzão. Não sei se é gás. Tá? Lembra. Não sei se é gás. Ou se é o condensador dela. Tá? Não levei pra ver. Não levei pra arrumar. Perfeito, pessoal? Vou dar a partida nela aqui. E lembrando. Pra você que quer participar do nosso sorteio. R$ 1,99 você pode ganhar R$ 5 mil no Pix. Ou um iPhone 15 Pro Max. Link na descrição. Não perca essa oportunidade. Quem sabe se eu conseguir entregar esse iPhone no mês de janeiro. Final do ano. Eu prometo a vocês que eu consigo entregar uma Hilux no sorteio. É isso aí. Por apenas R$ 1,99 você pode ganhar um iPhone 15 Pro Max ou 5 mil no Pix. Eu tô louco pra ligar pra alguém, cara. Falar. Porra, você ganhou um iPhone, cara. Você ganhou 5 mil no Pix. Vamos lá. 3, 2, 1. Ah, já vi que tem um retrovisor quebrado. Um para-brisa quebrado aqui, ó. Também. Tá? Olha aí, pessoal. Essa aqui é uma LT 1213, tá? Motorzinho de 180 cavalos. Quer caminhonetezinha abaixo de R$ 100 mil? R$ 100 mil? Ó. Arrumou. Arrumou o negócio do ar. É... Essa marcha aqui tá raspando. Ó. Você tem uma caminhonete pra você já rodar, cara. Pra eu trabalhar. Preço de estrada. Preço de Fiat Estrada. Turbo Diesel. Vou mostrar o coração da máquina pra vocês. Mas eu vou desligar, porque não tô confiando em deixar as caminhonetes mais funcionando. E eu ligar lá, porque esses dias quase caiu uma. Quase desceu uma. Pô, meto o sol aí nessa cidade. Olha aí, pessoal. O motor não tem nada, nenhum vazamento, tá? Não tem nenhum vazamento. Tá funcionando tudo certinho. Como tem que ser padrão. Tá funcionando. Os defeitos que eu já encontrei. Já mostrei pra vocês. Lembrando que a gente pode fazer o videochamada. Tá? E você pode adquirir essa máquina aqui. Ó. Tudo certinho. Mota acústica. Tá? Xande, caminhonete trabalhado. Caminhonete trabalhado. Caminhonete trabalhado, tá? Não tem como encontrar. Um caminhonete zero quilômetros em detalhe por 77 mil reais. É isso aí, ó. O que vocês acham, pessoal? Ó. Eu quero que vocês comentem também. Se vocês gostam que eu trago esses carros mais baratos. Que daí eu solto no meu Instagram, o pessoal, pô, vou levar aí pra você, vou levar aí pra você. Lembrando que esses carros aqui não tem garantia, tá? Você olhou, gostou, levou no mecânico. Pô, é seu. 77 mil reais. São praticamente, vamos ver, 77? São 30 mil abaixo da FIP. São 30 mil abaixo do valor de mercado. Então, cara, comenta aí se vocês gostam desses carros mais baratos, assim. Ou outros carros que eu posso trazer também. Quem sabe é uma oportunidade pra você pegar, dar um talentinho aí, vender, ganhar uma graninha. Ó, Xande já te dando bisu já. Fechou, pessoal? Se inscreva no canal, ative as notificações. E deixa o nome da cidade aí pra eu saber até onde o meu vídeo tá alcançando, tá? Tô me chegando aos 30 mil inscritos. E muito resultado, muito conteúdo legal. Beleza? Valeu. Ia falar uma de coisas, mas acabei esquecendo. Valeu, ó. Tá chegando outro ônibus ali, com preço. Dami 13,14. Te aguardo no próximo vídeo.